Música Meu irmão, meu querido, Baretta, uma ótima tarde pra você de quinta-feira. Que Deus abençoe essa produção maravilhosa que você tem, assim também como todos os telespectadores. Acompanhe só o depoimento dessa jovem senhora. Depressão, vícios, ela perdeu a autoestima, ela perdeu o prazer de viver, ela se entregou aos vícios, se entregou à tristeza, ela começou a se adequar com a vida de fracasso. Em outras palavras, minha vida é isso aqui, acabou, não tem mais jeito. E eu sei que muitas pessoas estão vivendo assim, já tentaram, já fizeram de tudo pra dar a volta por cima, pra solucionar o problema do casamento com o filho, problema econômico, e todas as suas tentativas foram em vão. Só que tem um detalhe, eu estou aqui, ao vivo, neste programa do Baretta, pra lhe mostrar que existe uma solução. Aqui não é roleta russa, não. Eu não tô lhe mostrando a roleta de um cassino. Eu não tô lhe mostrando a máquina do bingo, não. Quando a pessoa obedece a palavra de Deus, a vitória é certa. Acompanhe, inclusive, imagens agora, aparece aí na sua tela, imagens, faz 17 dias que nós inauguramos a nossa nova sede estadual, tá aí as imagens, localizada na Avenida Rio de Janeiro, e Deus tá fazendo milagres assim, ó. Vocês nem imaginam. É cura, libertação, transformação no casamento, portas se abrindo no que tange o campo financeiro, econômico, profissional, e, sobretudo, as pessoas estão encontrando o equilíbrio na área espiritual. Isso é maravilhoso. Não tem preço. É um gozo, é uma alegria profunda que eu sinto em minha alma quando eu consigo ajudar o meu próximo. Então, se prepare, porque logo mais, às 19 horas, 7 da noite, nós estaremos na grande noite da terapia do amor. É uma reunião voltada pela vida sentimental nesta quinta-feira. E no domingo, no domingo, 9 da manhã, aí sim, a grande concentração de fé, que corresponde, inclusive, a essa reunião, essa reunião de domingo, 9 da manhã, corresponde com essas imagens, o qual o telespectador está acompanhando agora. Então, acompanhe o drama dessa senhora. Tudo parecia ter chegado ao fim. Até que ela chegou nesta reunião de domingo, 9 da manhã, e tudo mudou. Eu já volto com o momento da oração. Depressão era uma inquietação para mim. Era como se o dia inteiro, o dia inteiro, da hora, do momento em que eu ficasse acordada, era, tivesse uma mão apertando o meu coração. E aí a medicação vai ficando forte, vai ficando forte, chega um momento que ela não vai mais ser feito. Meu nome é Andréia e eu venci a depressão. O ponto a pé dela, para mim, foi quando minha mãe faleceu. Porque aí eu me vi sozinha, sem ninguém. Os sintomas foram a insônia, não conseguia dormir de jeito nenhum. E aquela sensação, aquele vazio, aquela aflição o dia inteiro. Quando eu procurei um médico, ele era um psicólogo. E eu falei para o médico, eu expliquei para ele como eu estava. E aí ele, olha, a senhora está ansiosa, está com muita ansiedade, é por causa do trabalho. Então toma essa medicação aqui para você ficar calma durante o dia e toma essa medicação aqui para você dormir durante a noite. E era uma medicação tão forte, tão forte, que ele falou desse jeito. Essas foram as palavras, a senhora tem que tomar deitada. Porque se a senhora tomar e for andando até a sua cama, é perigoso a senhora cair de tão forte. E é verdade. Eu nunca vi, teve um dia que eu fui fazer essa bobagem, na época, que eu tomei na cozinha. A hora que eu fui para o quarto, eu fui cambaleando, de tão forte que era o remédio. Só que chegou um momento que ele já não fazia mais efeito. E o pior não era tomar o remédio, era lembrar as palavras do médico para mim, dizendo que eu teria que tomar todos os dias. Ou que na próxima consulta iria aumentar a dosagem, caso o remédio já não estivesse fazendo tanto efeito. Já tinha um problema de vícios, mas com a medicação como deu uma acalmada. Mas aí, quando já não estava mais fazendo efeito, comecei a misturar com a bebida alcoólica. E aí foi o fundo do poço mesmo. Uma depressão que eu acordava ruim, ia trabalhar. Era o tempo de eu fazer alguma coisa e à noite já queria tomar o remédio, já queria tomar alguma bebida alcoólica. E ficava nesse círculo vicioso. E sempre aquele vazio, porque nada passava. A medicação só me fazia dormir, mas não fazia passar aquela dor interna que eu sentia. Aquele vazio. Podia esquecer tudo, menos o remédio em casa. Ou quando, como era remédio só comprado com receita, você estava perto de acabar, eu tinha que marcar a consulta. Era uma dependência completa da medicação. Completa. Eu passando os canais na minha casa, teve uma chamada para uma reunião. E aquilo me tocou de tal maneira que eu peguei meu celular, vi a hora, vi que o horário dava, eu moro próximo ao templo, pertinho. E nunca tive forças para ir até lá. Porque parece que só de pensar aí, parece que alguma coisa, aparece mil situações para você não vir. E chegando lá, graças a Deus, escutando a palavra, eu fui completamente transformada. E a prova de que eu fui transformada depois que eu vim nessa reunião aqui no templo, foi que a medicação estava lá, que eu tomava para dormir, as bebidas estavam lá, o cigarro estava lá. E eu tinha nojo. Saí liberta dos vícios, de dependência, de medicação. E nessa noite, nesse dia, que eu vim na primeira reunião, eu dormi, como eu não dormia assim, eu não me lembro de ter tido uma noite tão... maravilhosa. Dormi muito bem. Sinto uma felicidade, uma paz. A paz que eu sinto hoje não tem dinheiro no mundo. No mundo. E não há problema que tire essa paz. Problemas tem. Todo mundo tem, problemas tem. Só que hoje, eu já tenho aquele... aquela calma para resolver. É inexplicável. Só quem está na presença de Deus para entender. E foi através da palavra e da oração que eu fui livre da depressão. Pai Celestial e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós invocamos agora o Teu glorioso nome, porque sabemos que é do Senhor que vem a resposta. E eu te peço a resposta agora, meu Deus, o milagre para esta criatura que tem sido prisioneira da depressão, da tristeza, dos maus pensamentos. Esta criatura que tem vivido prostrada, caída, abatida, devido ao fracasso no seu casamento, problemas de traição, brigas, vícios. Então agora eu te peço, entra nesta casa, entra neste lar, transforma esta família, toca, meu Senhor, na vida desta criatura que se encontra desempregada, que está morando de favor, dependendo de cesta básica, sendo humilhada por familiares, vizinhos, ente queridos. Abra as portas agora, dê prosperidade ao Teu povo. Responda a esta mãe que clama e pede em favor do seu filho, que tem vivido na rebeldia, nos vícios, que o doente seja curado, que ao término desta oração, que termine todo o tormento e sofrimento do Teu povo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos desta água e receba força para viver e vencer. Graças a Deus. Tenha certeza que Deus já está respondendo a nossa oração. E nós estaremos neste domingo, às nove horas da manhã. Traga a sua garrafinha com água para nós colocarmos uma gota de óleo, de água e sangue. Os três elementos que testificam a Santíssima Trindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Esses elementos estão na cruz. A cruz que está sendo consagrada. A cruz da Vitória, com mais de cinco metros de altura. Nós temos imagens, inclusive, dessa cruz, que o telespectador pode ver agora. Ali dentro, dessa cruz, tem os elementos e nós vamos colocar uma gota desses três elementos dentro da garrafinha com a água do tratamento. Pode ter certeza. ao usar essa água, ao entrar na sua casa, o poder de Deus irá se manifestar. Que Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde para você, meu irmão Bareta, de quinta-feira e até domingo, nove da manhã. Com licença. Música 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 Música